Quer aprender a fazer um universo de fantasia, de ficção, de sonho no Art Journal? Me acompanha, meu nome é Ceres Arantes e eu ajudo pessoas maravilhosas a despertarem seu potencial criativo e emocional por meio do Art Journal. Vem comigo! Olá, meus queridos e queridas! Vamos para mais um resumão de live, que é um quadro que eu criei para conseguir ajudar quem não consegue assistir a live completa, porque acaba sendo muito longa para algumas pessoas, ou o horário é ruim, e também para quem não quer ver só um time-lapse da criação. Então, eu vou contar como que foi meu processo criativo nessa live, que foi a live número 20, tá bom? E eu criei nessa live um mundo imaginário, um mundo fictício, tá? Comecei fazendo esse grande planeta no fundo, como plano de fundo, e eu usei essa paisagem rochosa, porque essa paisagem, que também tem muitas montanhas, mas com esse tom avermelhado de terra, que traz a característica de um ambiente bem inóspito. E daí, logo em frente, logo atrás, eu trago os astronautas, que também ajudam nessa ambientação, mostrando que ali não é um local da terra, né? Que é um local fora do nosso ambiente, tá bom? Depois eu vou trabalhando com camadas, né? Então, eu vou recortando a paisagem e fazendo essas camadas, intercalando os outros elementos nessas camadas, para criar profundidade. E coloco essa banhista, né? Uma banhista vintage, aí dos anos 40, 50, só que ela, dentro dessa paisagem, e por ser uma gigante, né? Quer dizer, a gente tem uma paisagem rochosa e ela é grande em relação à paisagem, então, dentro dessa paisagem, ela se torna um ser místico, né? Um ser de outro planeta. E daí, quando eu coloco a próxima montanha para encaixar, eu deixo um espacinho, criando uma vertente, criando um rio ali, tá bom? Depois eu coloquei uma faixa branca, que é para delimitar espaços. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer colocar como uma janela, uma janela, como se fosse a visão, a visão do menino que vai em primeiro plano depois. E coloco um cogumelo grande, um menino sentado em cima do cogumelo, para trazer a fantasia para o outro lado também. E um esquilo, que é como um animal protetor desse menino que está vivendo uma aventura, né? E eu crio uma conexão entre o menino e a banhista, os dois estão se olhando. E também uso como artifício para criar movimento e criar uma narrativa visual onde os elementos se conversam. Eu trabalho com diagonais invisíveis, né? Algumas invisíveis, outras nem tanto, né? O rio, ele já cria uma diagonal bem visível, né? E liga a banhista ao menino. Então, a gente conecta eles pelo olhar, né? E também da banhista para o planeta tem uma outra diagonal. Então, o olhar do observador, ele passeia aí por esse universo, tá bom? Se você quiser assistir, tem a live completa, tem um card aqui em cima. E também, se quiser assistir outros tipos de criação de universos alternativos, tem também esse outro card aqui. Acompanha e é isso aí. A gente vem com mais. E aí, você gostou? Se você gostou, me ajuda. Sabe como que você pode me ajudar? Curtindo, compartilhando, comentando e também assinando o canal, né? E quando você assinar o canal, clica lá no sininho para você receber as notificações e receber sempre uma mensagem toda vez que tiver conteúdo novo por aqui. Isso ajuda um artista e me ajuda a continuar criando conteúdos novos para você. Muito obrigada pela presença. Um beijo!